Nessa bola, a gente está trabalhando você ir mais para cima, porque você quer que a sua bola ganhe um pouco mais de altura e você salta fazendo esse giro para você transferir o peso do seu corpo para a bola. Na hora que você entra com apoio neutro ou fechado, a sua transferência vai ser de trás para frente. Então, consequentemente, a sua bola vai para frente, ela vai em grande velocidade. Não é esse tipo de bola que a gente está trabalhando aqui. Se eu quero atacar a bola, tudo bem, mas como a gente está trabalhando uma construção, você vai precisar ficar mais em semi-open ou open stance. Na hora que você bate essa bola alta, nessa altura, você só vai conseguir bater ela para frente e ela é meio desconfortável. Não, 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 não. Não, 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 não. Essa bola é boa. Essa é boa. Vamos, excelente. Open ou semi-open? Legal. Excelente, hein? Excelente, hein?